Tudo bem, professora Cristiana, com mais uma gravação para vocês, tá? Dessa vez, iniciaremos a lição 17 do Zerni. Vamos lembrar que a mão esquerda, ela é inteira clave de Sol, então, vai ser nessa região aqui do órgão, tá bom? Então, é Domi Sol. Depois, do Fala, volto para o Domi Sol. Repete o Domi Sol. Estou fazendo direto, tá? Só para vocês verem as acordes. Cifa Sol. Domi Sol. Do Fala. Domi Sol. Aí, vai descer. Sol Domi. Sol Cifa. Domi. Então, aqui, eu fui direto fazendo um por um, sem ficar contando os tempos, só para vocês verem. Agora, eu vou continuar aqui, na segunda parte. Si, Ré Sol. Domi Sol. Si, Ré Sol. Domi Sol. Repete. Do Fala. Domi Sol. Sol Domi. Sol Domi. Sol Si, Fá. Domi. De novo. Domi Sol. Do Fala. Domi Sol. Repete o Domi Sol. Mais uma vez. Si, Fá, Sol. Segundo sistema. Domi Sol. Do Fala. Domi Sol. Sol Domi. Sol Si, Fá. Domi. Si, Ré Sol. Último sistema agora. Repete o Domi Sol. Do Fala. Domi Sol. Sol Domi. Sol Si, Fá. Domi. Essa é a nossa mão esquerda. Vamos fazer agora a mão direita. Segundo Dô. Ok? Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Então, vai ser assim. Dô. Ré. Mi. Passa pro baixo. Lá. Fá. Dô. Lá. Sol. Põe o dedão no Sol. Dedinho no Dô agora e vai descendo. Até chegar no outro Dô. Ré. Dô. Sol. Mi. Ré. Ré. Dô. Ré. Mi. Passa. Sol. Lá. Fá. Dô. Lá. Sol. 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 Mi. Passo o dedo por cima. Ré. Ré. Mi de novo. Fá. Ré. Sol. Fá. Mi. Fá. Duas vezes. Sol. Do. Sol. Mi. Ré. Mi. Fá. Ré. Sol. Fá. Mi. Do. Lá. Sol. Fá. Mi. Ré. Do. Ré. Mi. Passa por baixo. Lá. Fá. Do. Lá. Sol. 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 Do. Sol. Mi. Ré. Sol. Fá. Ré. Do. Mi. Sol. Mi. Do. Mais uma vez. Descendo. Dizinho no Do. E vai descendo. E vai descendo. E vai descendo. E vai descendo. Passa por baixo. o dedão. Agora com as duas mãos. Vamos lembrar que eu vou tocar duas vezes. A primeira vez eu sempre vou tocar mais lenta, tá bom? Até nós pegarmos. Então é do, mi, sol e eu vou tocar oito notas aqui pra um acorde. Passa o dedo. Agora quatro notas pra esse outro acorde. E aí mudou de novo. Agora oito. Do. Do. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Do. Dois. Três. Quatro. Do. Dois. Três. Quatro. Quatro. Um. Opa. Segura! Um. Aí mudou. Ceoma. O difícil dessa lição é porque a mão direita destaca e a esquerda não, né? A esquerda tem que prender. Então, o difícil da lição 17 é exatamente isso, tá? Então, eu vou fazer com as mãos juntas, ó. Do Fá Lá, do Mi Sol, tá vendo? Segura a esquerda, passa o dedo, repete, Sinfá Sol, do Mi Sol. Do Fá Lá, do Mi Sol, Sol do Mi, Sol Sinfá. Aí, vem a segunda parte, Si Ré Fá, ok? Passa, repete, mesmo forte. Então, eu vou fazer mais uma vez. Veja a posição das mãos sempre redondinha, tá? Nada de esticar os dedos. Então, eu vou fazer mais uma vez. Agora com o metrônomo Cada batida é uma nota Que é o mesmo que eu estava fazendo, certo? E se eu fizer diferente? Cada batida, duas colcheias Olha como vai ficar Entendeu? Vou repetir de novo Vai, um, dois, três, quatro Tchau Vai ficar dessa forma A lição 19 Ela tem esse Ré, um e três Mais uma vez Dó e Fá sustenido Por quê? Todos os Fás dessa lição é sustenido Só comportamento Entenderam? Eu vou fazer mais uma vez para vocês É isso aqui Dois e quatro, um e cinco Vou repetir de novo Dó Fá Si Ré Dó Fá de novo Si Ré Si Sol Ré Fá Lá Aí vem o Sol Dó sustenido Para o Fá Ré Aqui está dois e quatro Está vendo? Mas se você fizer assim também Porque essa abertura também dá para fazer Ou Aqui Vê qual é o dedilhado mais Melhor para vocês Então de novo Lá Sol Dó sustenido Fá sustenido E Ré Lá Sol Dó sustenido Fá sustenido E Ré Ré Fá Dó Dó Ré Fá Si Ré Sol Ok? De novo Fá sustenido Vou aproximar É isso aqui Mais uma vez Si Ré Do Fá Segura Invinha 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 Que essa parte segura Aqui Sol Dó sustenido Não é Fá? Sim, é Sol. Mão esquerda. Sol, Lá, Si, Tu, Si, Ré, Tu, Si, Lá, Tu, Si, Lá. Sol, Lá, Si, Tu, Si, Ré, Tu, Si, Ré, Tu, Si, Lá, Tu, Si, Lá. Sol, Lá, Si, Tu, Si, Ré, Tu, Si. Olha o que vai acontecer. Olha o dedão. Lá, Sol, Fá, Sol. De novo. Isso no terceiro compasso. Lá, Sol, Fá, Sol, Ré, Tu, Si, Ré, Tu, Si, Lá, Sol, Fá, Sol, Ré, Tu, Si, 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 Passei. Passo de novo. Você viu que eu pego bem o finalzinho do teclado? Tô de novo aqui, ó. Esse é o penúltimo compasso do segundo sistema. De novo. Ré, B, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá. Passo. Passo. Então, de novo. Terceiro compasso. Passar o dedo por baixo. Vou fazer o próximo compasso igualzinho esse. Agora, vou mudar. Opa, esqueci de passar o dedo. Aí, eu Lá, Passo. Passo. Então, esse do Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Lá, Sol, Fá, Mi, Sol, Fá, Mi. Eu faço três vezes. Mais um. Agora que eu faço o outro. O que eu tava fazendo, eu nem fiz a repetição certa, né? De novo. Porque aqui é duas repetições só. Aí, a terceira já vai mudar. Vou repetir novamente. Vai mais um, igualzinho. Agora muda. Tá? Tá? Quase peguei aqui, hein? Aê! Agora melhorou. Com as mãos juntas. Opa, Lá. Sol, Dó. Bar, Ré. Cada batida, uma fusa. É. Bona Ré. Amém. 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 Aqui, pra mim, não aparece aquele som destacado. Mas, não sei se no médico de vocês vai dar. Aqui sim está destacado. Segurou. Descabou. Fá, Ré Ré, Fá, Dó Dó, Ré, Fá Vou mostrar pra vocês Aqui, pra mim Quer ver? Deixa eu ver se vocês conseguem ver Esse Sol não tá destacado Esse Ré tá Então na hora que eu tô tocando, eu tô tocando destacado Seguro Mas porém, se no método de vocês estiverem com pontinho Porque o meu método é bem antigo Vocês destacam, tá? Se tiver assim, por exemplo Aí, beleza No meu tá isso aqui, ó Segurou Ok? E se fizer mais rápido Você viu que eu venho bem aqui embaixo? Ok A última vez Então, se não passar certo aqui, erra De novo Essa mão esquerda vai ter que estar muito bem estudada Pra vocês a juntarem Por quê? Porque tem passagem Aqui, ó É essas passagens que pega Quem conseguiu Quem conseguiu fazer assim Melhor ainda Então, essa é a nossa lição 17 e 18 do Zen, tá bom? Não esqueçam de se inscrever Curtam Comentam, tá? Dá o seu joia Enfim A intenção, como eu falo sempre É ajudar o estudo de vocês Tá bom? E dúvidas Vai postando Que eu vou respondendo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau